Salve, salve, galera! Eu sou o Alain e sejam todos bem-vindos ao Onimotion. Bora pra mais um vídeo de To Know To Die, capítulo 51. E, mano, ele só lançou aqui, né? Mano, lançou a tacada na boca. Toma, caralho! Mano, se agora ele não ter caído, aí pode parar tudo, né? Esse maluco é invencível, velho. Não, capotou, já era, mano. Botou pra dormir. Pô, que humilhação. Você foi surrado pelo Yun Daijun, né, mano? Meu amigo. Beleza que o nosso amigo aqui tá ficando forte, né? Calma lá, né? Se lembre disso, se mexer com a gente... A gente vai destraçalhar, caralho! Moleque, tem que respeitar, mano. Pô, ele tá virando uma personalidade bizarra, né? Meu, mano, os caras tão destruídos, velho. Mano, mete o pé antes que os executivos chegam, caralho. Nós todos estamos quebrados, não é? Eu tô cansado pra caramba. Sério, tem muito tempo que não tenho uma luta pesada assim. Não consigo nem mexer um dedo. Esses executivos não são brincadeira, enfim. Yun Daijun, você me surpreendeu de novo. E pensar que você cresceu tanto ao ponto de poder cuidar desse monstro sozinho. Mano, tem que respeitar, velho. Ninguém tava tancando o Bai Gangra aqui sozinho, né? Teve o Dayobi no começo, mas depois sozinho, né? Você realmente tem talento, hein? Dayobi vai ter que tomar cuidado quando fazer você lavar a roupa suja agora. É o quê? Eu tô aliviado que todos sobrevivemos à luta. Mas antes disso... E o pai do Yun Juan foi realmente sequestrado. Yun Juan não estava mentindo. Quando ele ligou pedindo ajuda, eu não deveria ter ignorado ele. Mano, você não sabia, cara. Você tava numa situação delicada. Não se culpe, né, mano? Posso ter chegado um pouco atrasado, mas consegui salvar o pai dele. Então, né? Pra onde o pai do Yun Juan foi? Pessoal, vocês viram pra onde o ajuste que tava aqui foi? Não sei. Eu não vi. Ué, caralho. Pra onde você tá indo? Terceiro andar, corredor, né? Ah, o outro desmaiado lá. Segundo andar, né? Gaiong, você viu um ajuste? Foi mal. Alguém passou por aqui, mas não consegui ver direito. Mano, e ela sozinha lá. Os caras abandonaram ela, né? Aqui não. Primeiro andar. Mesmo depois de procurar no primeiro andar. Não vim em lugar nenhum. Será que ele meteu o pé já, mano? Deve ter fugido, né? O que aconteceu? Achei que tinha salvado ele. Você me responda agora. Onde tá o representante distrital? Calma aí, porra. Agora? Tá bom, vou te falar. Ele tava se arrastando até o estacionamento no subsolo agora. O quê? Por quê? Mesmo depois que o Baí Gangraki foi derrotado. Então é melhor desistir. No momento que o Baí Gangraki foi derrotado, ele estava tão bom quanto morto. Ué? A Eguang é um lugar severo. Se um alvo como ele, né? Se recusar a cooperar, então ele já é um homem morto. É, os caras não vão parar. Os caras vão atrás dele, né? Tomou já, hein? Então já toma um socão aí. Já tá de bobeira? Já toma aí, caralho. Porra, eu tenho que ir. Tenho que ir agora mesmo, mas... Será por causa da luta? Mano, ele só meteu o pé. Deixa o cara ir embora, porra. Tá difícil até pra respirar. Sinto o gosto do sangue a cada respirada. Meu corpo inteiro tá pesado e doendo. Claro, mano. Você foi afogado. Mano, levou o chute no braço. Não consigo me mover como eu quero. Tá caindo sozinho aí, caralho. Meu Deus do céu. Fica de boa, mano. Você não é o He-Man, não. Mesmo o que eu tenha aqui. Eu ignorei a ligação do Inhuan naquela hora. Não acreditei nele. Por isso que dessa vez, Inhuan... Caramba, mano. Meu amigo. Não vou abandoná-lo de novo. Estacionamento no subsolo, né? Onde o pai do Inhuan pode estar? Eu cheguei atrasado? Hum, tenho até medo do que vai acontecer aqui. Tô sentindo uma parada estranha, mano. Quem tá aí? Maldito traidor do Sungo tá aqui, velho. Caralho, qual a chance? E ele sabe lutar, mano. Ih, ele tá escondendo. O que a mão pra trás tá escondendo alguma coisa, velho. Daijun Ryung, você também? Sungo, por que você tá aqui? Ouvi que o pai do Inhuan estava sendo mantido aqui. Ah, ouviu de quem, cara? Você quer enganar quem, mano? Mete o louco, né? Mas tava tão barulhento lá em cima que eu não podia ir ainda. Sungo, você... Esquece. Então foi isso que aconteceu. Ryung, como você ficou tão machucado? Mano, você tá acreditando nesse otário? Eu vim pra lutar com a Raiguan também. Então, você viu o pai do Inhuan lá em cima? Sim. Mas eu o perdi por um instante. Acho que ele foi pego de novo. Como isso aconteceu? Eu vi que ele poderia estar aqui embaixo. Você viu alguma coisa? Mano, ele tá escondendo alguma coisa aqui, né? Eu acabei de chegar, mas não vi nada. Eu tô atrasado. Tem uma saída aqui. Talvez eu devesse checar. Beleza. Mano, você vai virar... Mano, caralho, ele é muito burro, mano. Mano, eu tô tão aliviado por te encontrar, na verdade. Eu não encontrei o Inhuan. Então, eu estava preocupado de vir sozinho. Mas agora que você tá aqui, me sinto mais calmo. Caralho, com a mão pra trás, mano. Nunca confio em alguém que anda com a mão pra trás. Me lembra de como lutamos juntos. Vou te ajudar como eu fiz naquela hora. Claro, sem se machucar dessa vez. Depois que tudo isso acabar... Vamos comer pizza com o Inhuan Ryung de novo. Mano, caralho, o Daijun foi esperto, mano. Ele foi esperto. Ele já meteu um socão nele e percebeu, né, velho? Ei, Sungo. Quer dizer, Mon Sungo. Cadê o pai do Inhuan? Olha o rolo e defendeu, mano. Ryung, do que você tá falando? Por que você não está andando na minha frente, né? Olha lá, velho. É pra esconder essas mãos ensanguentadas? Hum... Ele viu. Por que eu poderia ver essas manchas de sangue? Ele bateu no pai do Inhuan, né? Essas são as mãos de alguém que acabou de chegar. Ah, isso. É porque aquele cara tava sangrando muito. Tentei esconder ele, mas acho que eu ainda fui... Mano, ele colocou ele no porta-mala, velho. Como pensei. Você tava suspeitando de mim, não tava? Olha que psicopata de merda, velho. Inhuan era verdadeiro. Você era uma mentira. Por que fez isso? Nos conhecemos nas ruas. Eu queria acreditar em você, Mon Sungo. Todo esse tempo que estivemos juntos... Foram uma mentira? Pô, claro que foi, cara. Vai fazer a... A vítima é esse maldito. Mas é claro, foi tudo bobeira. Caralho, ele é forte, mano. Ele é forte e o da Jun tá na merda aqui, né? Bloqueou tão fácil. Me senti anojado tentando agir de forma amigável, seu idiota. Vou te fazer pagar por isso. Vai ser mais difícil do que pensa. Tem mais coisas que eu menti pra você. Na verdade, quando se trata de lutar... Nossa, mano. E sobre a vida de fugitivo, eu tenho mais experiência que você. Caralho, ele é um executivo, mano. É, você acabou de lutar com o Baigan Grato. Você não vai conseguir lutar contra outro executivo aqui. Acabou pra você, mano. Esquece. Bora lá, mano. Capítulo 52. Mon Sungo, você... Oh, tentou dar um... Ih, esquivou de tudo e já deu um tapão nele, né? Ih, cara. Que paz e dá. Você é tão da hora, Ryung. Você ainda quer lutar comigo nessa situação? Corta essa e me responde. É o ajuste que tá no porta-malas? Sim, isso aí. Não importa se você sabe ou não. Você não vai conseguir salvar ele. Não dá pra salvar ele quando você tá morto. Caramba, mano. O Dajun tá numa situação complicada aqui, velho. Eu não sei o nível do Sungo, né? Mas se ele é um executivo... Você, me deixa perguntar mais uma coisa. Naquele dia, tenho certeza que o Inhuan mencionou que você tava com ele. Ah, verdade, né? Então, o que aconteceu com o Inhuan? Ah, o Inhuan... Eu tava de olho nele pra usar ele contra o representante distrital. Mas ele continuou correndo por todos os lugares procurando pelo pai. Mas zoou. Você tem ideia do quanto é irritante? Ficar seguindo alguém correndo e não sei pra onde? Isso só me fez querer acabar com ele. E foi o que eu fiz, mano! Ele deve estar enterrado em alguma colina agora. Filho da mãe, velho. Nossa, mano. Olha o corpo dele tremendo de ódio. Já aconteceu isso comigo uma vez, mano. Fiquei com tanta raiva que você até treme, né, velho? Como você atreve? Como você atreve fazer isso com o Inhuan? Mano, só que você vir aqui no ódio vai adiantar nada, né, velho? Você vai perder. Você realmente não sabe quando desistir. Deve ser porque eu nunca te meti a porrada, né? Já que sou do tipo que valoriza relacionamentos. Hum, já tomou já. Mano, eu tava me segurando pra não te bater porque me dói te machucar. Nossa, mano. Vai ter um low kick ainda, né? Cara, aqui acabou. Nossa, aqui acabou, mano. Será por causa da minha condição? Parece que tô brigando com a parede, né? Meus socos parecem que... Que tão pesados. Minhas pernas não param de tremer. Caramba, se eu não tivesse um estado tão ruim. Claro, mano. Você achou que ia ser fácil, né? E achou que nesse estado dava. O que tá fazendo? Você é tão fraco mesmo considerando sua condição? Caralho, tá na merda, mano. Isso não tá muito fácil pra ele. Não consigo dizer qual o nível de diferença entre a gente. Nossa, mano. Tá sendo humilhado, velho. Caralho, sai fora daí, mano. Não é por causa da minha condição que tá tão difícil contra ele. Esse maldito é só... Forte pra caramba, velho. Olha, ele tá gostando, mano. Esse lixo, mano. Eu já achava ele forte desde o bar. É, esse... Esse migué aqui dele tentando fingir que não era forte. Ah, não colocou... Ninguém acreditou nisso, né? Mas aquilo era só a ponta do iceberg. Não tenho nenhuma chance contra ele agora. Então, se você derrotou o Bahia Gangra, que ele é mais fraco que eu. Nossa, mano. O Bahia Gangra é mais fraco que ele, velho. Oi, Ruan. Caralho, moleque. Fala dele. Fala dele, mano. Pô, isso dói pra caramba. Você tá bem, Dajun. E, Ruan, você... Eu achei que ele tinha acabado com você, né? Ele quase fez isso. Enquanto fingia me ajudar a achar meu pai. Sungo, você, né? Enterrem o rabo dele. Ele mostrou sua verdadeira face depois que me levou pra colina. Ele foi embora antes que estivesse completamente enterrado. Caralho, mano. Mas nem ferrando que eu ia ser enterrado pela segunda vez depois do incidente com o Bahia Gangra aqui, né? Esse maldito... Ele tava escondendo uma faca. Me digam pra onde o Monsungo foi. Entendi. Enfim, né? Ótimo te ver a salvo. Ah, como chegou aqui? E continuo ignorando minhas ligações. Desculpa as circunstâncias. Era um... Esquece isso agora. Você tava lutando pra salvar o meu pai, né? Sim. Ótimo. Então é o suficiente. Primeiro vamos destruir esse cara juntos. Mano, nem 2x1 vai dar certo. Porque, primeiro, né? O Dajun tá na merda. Segundo, esse cara tá na merda e não sabe lutar. Aí piorou, né? Vocês querem me destruir, isso me deixa triste. Não se lembram? E eu não quase morri por vocês? Verdade, eu sou muito agradecido. Eu te tratei como se você fosse meu irmão. Se tudo isso que você fez não fosse só atuação, né? Ah, aqui acabou tudo, mano. Caralho, que merda, hein, mano? Nossa, chute na boca, velho. Pô, perder pra esse cara aqui vai ser... Mano, vai moldar o caráter do Dajun, pelo menos, né? Tomara que eles saiam vivos daqui, né? Ah, arrancou a peixeirinha ali... Ih, caralho, adiantou nada. Você é tão devagar. Você nem mesmo conseguiria acabar com uma tartaruga. Nós definitivamente não temos chance contra ele. Isso me irrita. Dessa vez, diferente da colina, eu com certeza vou enterrar vocês no fundo do mar. Não vamos salvar meu pai desse jeito. Ué, que estranho, mesmo depois de bater bem forte. Você ainda se levanta? Eu não vou ceder até que o pai do Inruan esteja a salvo. Dajun, você é burro assim... Nossa, mano. Pior que o Dajun só vai parar de levantar quando ele desmaiar, né? Não tem jeito. Moleque tem uma determinação de imbecil, né? Eu te disse que é impossível. Minha, toma o marretão também, né? Dajun. Ah, aqui acabou, mano. Tudo isso é pelo meu pai. Bem, isso é frustrante. Por quem ainda luta de volta, acha que... Ainda acha, né? Que eu sou aquele fracote que tava fingindo ser. Eu sou bem forte, sabe? Não tem muitos nas ruas que podem me derrotar. Como ser o fugitivo sênior? Aqui está o meu conselho. Hum, para de resistir, é inútil. O forte faz o que quiser nesse... Mano, vai quebrar o braço dele. Puta merda. Aqui está um forte que é mais forte que você. Mano... Show, Ranjil, caralho. Já tomou. Aí você tomou, né, garotinho? Caralho, olha esse chute, mano. Dajun, você tava segurando esse tempo todo nessas condições. Bom trabalho. Mano, mas ele não podia se envolver. Qual foi do bagulho? Será que era só com o Baigangraki que ele não podia se envolver? Ranjil, pensei que tinha dito que não podia. A situação mudou. Espere um pouco. Vou explicar depois que eu cuidar disso. Só vai levar um segundo. Mano... Falei falar que vai levar um segundo para ele derrotar o Monsungo. Bem, isso não é inesperado. Você veio. Tem certeza disso? Se fizer alguma coisa, isso tudo vai se tornar uma guerra contra Raiguan. Cala a boca. Você disse que o forte faz o que quiser nesse mundo, né? Então vem pra cima, né? Então como mais forte, vou fazer o que eu quiser. Tem algum problema com isso? Caralho, mano. Ou eu tenho um pouco de medo dele, mano? Caralho, esse maluco é insano, né, rapaziada? Mas bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeo. Te vejo lá e nós estamos juntos. Valeus e falou! Tchau!